Fala Galieri! Olha só, mais um gameplay do Mortal Shell. Mais um gameplay do Mortal Shell. Aqui eu vou para a câmara abandonada. Não, não vou entrar aí não. Calma aí. Oxe, tá louco? Bom, da última vez, da última gameplay, bom, seja bem-vindo ao canal Vida da Matrix. Se inscreva aí, deixa um like, um like, comente, dá uma força aí. E aqui é o seguinte, a gente tá, eu tô jogando aqui a campanha principal do Mortal Shell sem spoiler nenhum. Não tô vendo nada em lugar nenhum, mas é lógico, né, mano? Isso é só um comentário, como que é? Leviando, né? Porque, na verdade, eventualmente você tem que consultar e tal. É legal você usar, ver os wiki dos games, né? O wiki, por exemplo, do Mortal Shell tem algumas informações interessantes, tipo inimigo e tal. Enfim, é bom você ter uma noção, né? Mas, de qualquer forma, eu tô jogando aqui na raça, no sentido de que, mano, eu tô descobrindo aqui as localizações e vambora. Primeira gameplay inédita. Nunca joguei Mortal Shell. E, o que foi bem interessante, é que eu me lasquei todo na última gameplay. Então, eu perdi a minha carcaça. Olha essa ideia desse maluco. Perdi a minha carcaça. E meus Tars, né, que são tipo as almas do Mortal Shell, né? Ou seja, os pontos de experiência, né, que você consegue usar pra desenvolver o seu personagem. Olha só, esses caras estão fingindo que estão... Ah, não é aquele sapo lá, né? Ah, mas o... O Tiel... Ele tem que recuperar o HP, hein? Não vai meter o louco não, hein, sapo? Puta, vou tentar matar esse sapo. Ih! Ô, Tiel, não força amizade assim não, mano. Ah lá, putz! Travou na pedra, mano. Ah, tá febre. Puta, merda. Ah, mas eu tenho, ah tá, eu tenho alguns itens de... Vamos ver se ele cura mesmo com veneno, vamos ver. Ah, entendi, mano. Pô, tava vacilando então. Então, na verdade... É... Esse item é pra envenenar, mano. Que vacilão, né? Agora sim, galera. Tem uma paradinha que eu tenho que abrir com vocês aqui. Eu não tô lembrando... Onde é que eu perdi minha carcaça não, mano. Ia ser bom se tivesse, né? Um... Um indicador assim, né? Ah, eu causo dano de envenenamento. Entendi, foi nada. Bom. Tentei dar o ripostar ali, tomei, foi na cabeça. Vem, sangue bom, vem. Não viaja, não viaja. E por aqui, o que será que é, hein? Ah, só pra sair aqui. Tá. Será que foi por aqui, mano? Acho que foi por aqui, hein? Que eu perdi minha carcaça. Ah, oura, mano. Não, sério? Corredores de fogo. Green, ok. Mas onde será que eu perdi minha carcaça? Ah, foi justo... Eu lembro onde eu perdi minha carcaça agora. Foi quando eu tava indo... Em direção àquele caminho das pedras. Que acho que vai sair em outro rolê, em outro pico. Ah, tá. Não, aqui... Não, não é por aqui então, não. Aqui eu tô voltando pro começo do jogo. Então é pra cá. Pra os arredores de Fall Green, na verdade, como eu falo aí, né? Então não é pra cá. Então é pra esse rolê. Porra, mano. Batei... Por que esse cara brotou de novo? Porra, mano. Deixa eu ler a descrição desse item aqui com mais atenção Causa 40 de dano de veneno Os que tem Familiaridade recebe imunidade A dano de veneno por 120 segundos Bom, estou entendendo então Que eu consigo causar Não vou pra lá não Não é pra lá Quem que está gemendo aí, mano? Então vem você Porra, mano Ai, caramba Sai daí Não Ai Puts, mano Agora ferrou Ai, caramba Armadilha Ai, merda Mano do céu Desespero 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 total Agora ferrou E eu tô ligado que Para platinar esse jogo É necessário Onde que tá o negócio Ali Para platinar esse jogo Você precisa Você precisa Fazer uma Uma jogatina É É isso Por que que ele não tá conseguindo Dar o contra-golpe, mano? Eu tô ligado Ficar mais brincando com esses caras não Vamos jogar sério agora Não posso perder esses pontos de experiência não Vamos jogar um pouco mais concentrado aqui agora Foco total em recuperar Olha lá, bem com esse ataque tosco É só esperar Não tem que ter Não tem que ficar abalado aqui Vou pegar mais um pilho do mundo Que tá me salvando aí Olha o outro, deixa que nóia Tchau Ok Ok Então Putz mano, eu tô tentando Não é pra lá Lá é a câmara abandonada Certo Lá é a câmara abandonada Ah tá Ali também não é Porque ali só foi um Aqui né Por ali ó Ali só foi um Será que é por aqui Não, não é por aqui Aqui só tinha uma Uma área mesmo Pra explorar Foi meio chato até Por causa desses Desses maluquinhos aí Mas é por aqui não Mano, era Aqui eu vou voltar pro Pro começo mesmo Não, então vou por Cancela tudo Cancela tudo Vamos por aqui Vamos por onde começou a gameplay É, ela não sobe aqui né Vamos por onde começou a gameplay A câmara não é pela câmara abandonada Então vou por aqui ó O lance é quando começar a aparecer aquelas Aquelas pedras né Pra saber que a gente tá chegando Aquele lugar Ah, uma coisa que é legal Falar também é que assim Eu curto É Patinar jogo Essas paradas né Também curto colecionar Assim, então Consequentemente Eu gosto tipo de Explorar bem o cenário Eu gosto de Quando tem certos Colecionáveis no jogo Que envolve assim Exploração Eu acho legal Então Por isso que às vezes Fico na dúvida Se eu vou Se eu sigo Justamente Onde o jogo Tá sugerindo Que a gente siga Ou se eu realmente faço Uma Ó lá Desbloqueei um troféu Fun Guy Não sei se vai aparecer pra vocês Porque O Playstation tem dessas de Não grava Não capturar A imagem De um troféu desbloqueada Eu acho que o lance Aqui do Do Tiel Não só do Tiel Aqui ó Por aqui ó Então é por aqui o rolê né Onde eu perdi minha alma Não é por ali Por cima É por ali Mas o que que é aquilo ali mano Também vale a pena explorar aqui né Eu não sei que você vai ter esse golpe tosco Esperar um pouco Nossa olha esse É oce mano Essa bugada aí Mas tudo bem Só pra você ter paciência aqui Tudo se resolve Se você tiver paciência cara Tudo se resolve Olha o sapo Olha o sapo Olha o sapo Olha o sapo Olha a abadilha Eu acho que é por aqui mesmo cara Eu lembro de ter ficado Meio irritado com esses Com esses malucos chatos Olha o sapo Olha o naipe dos carinhas Ai meu deus Gente aqui não é Tchau parece que não tem muita determinação né Ficar esperto com as armadilhas Olha ali tem um sapão Olha ali tem um sapão Mas não foi por ali que eu Nossa eu acho que Deixa eu só tentar recuperar minhas almas aqui Meus stars né Que eu acho que é por aqui Eu acho que é por aqui Armadilha Olha que filho d'amor Olha que filho d'amor Beleza Vai tocar no deic Vai tocar no deic Vai tocar no deic Mas era por aqui mesmo Ó Meu deus Será que era por aqui mesmo Acho que sim Tinha um caminho de cima É isso mesmo Vai por aqui mesmo Não Por aqui não vai dar Melhor é por aqui Esses 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 malucos aí Tá tirando Ah pra usar o Contra golpe Tem que ter determinação Pô Vai ver Dessa porra Não Filho da mãe Ah Não acredito Ah Não acredito Cara Bom Esse é o tipo de coisa Que definitivamente Você não pode deixar acontecer Jogando um Souls-like Porque Simplesmente Eu perdi Aí todos os pontos Que eu tinha conquistado Até então Desde a minha última Melhoria No personagem Então eu perdi Os pontos de experiência Basicamente Bom Já que eu perdi Os pontos de experiência Então eu quero Que se lasque tudo E vou explorar aqui A A área do Tiel Aqui Vamos dar uma Consultada aqui Na irmã Genesse É cara Eu precisaria De uma quantidade De vislumbre E de TAR Pra continuar evoluindo A carcaça aqui Do Tiel O bom é que O vislumbre Eu não perco Então Pelo que eu entendi Bom Isso aqui Me concede Uma quantidade De vislumbre Uma quantidade De TAR Eu ainda não sei Pra que serve Esse item Vamos ver Uma conexão Com o mundo espiritual Será que é Multiplayer Vamos ver Vamos ver Aqui no compendio Itens Então são itens Tá Vocês entenderam Ali? Vocês pegaram? Vocês leram? Deixa eu falar aqui A questão Do Item Ó Das insígnias Então essa aqui É a insígnia Espectral Ser golpeado Enquanto estiver solidificado Aumentará o seu dano Do próximo ataque Então Legal Gostei Dessa insígnia E Vamos lá Explorar A área aqui Que é a área Do Tiel Ó lá Já tem os dois Loucos Ali ó Deixa só um Vim Não Não é só um Véio Filho da mãe Muita apelação Esses caras Virem juntos Um Vai ter um Chucky aqui Também Alguns Chucks Né Que esse aqui É o primeiro Ah mano Você vai ficar Atacando esses Bagulho aí Ou é o osso Hein Isso Ah Será que O É Tá Ó Aqui vai ter Aquela armadilha Né Puta Melhor câmera Filha da mãe Puta Porra Que o Parta Eita Móis Agora eu tenho um pouco de determinação Beleza Beleza O caixão Ó Tem mais um buraco ali Ah Já tinha visto aquele buraco Vamos dar mais uma olhada O que tem aqui Ó Não aconteceu nada Caramba Caramba O jogo tá cheio de armadilha É mesmo Puta Você vai ver os dois Cara Eita Que isso Ixi Ai caramba Por aqui Eita Eita hummm ó aqui ó aqui pra baixo não ia pra outro lugar né tava vindo aqui pela esquerda ok eita nois será que dá pra pegar pelas costas? ah o filho da mãe oxê ó deu ficou esquisito esse sangue aqui ai meu deus nossa ainda tem outra área aqui eu não falei com sapão mano isso aqui sei lá não sei não muito cara de mestre calma ai calma lá ó um dardo mano carcaças selecionar não não é aqui é no inventário como que eu faço dardo cadê o dardo? não consigo equipar o dardo consumíveis equipamento ó lá dardo grande hummm como que eu uso isso aqui velho itens essenciais eu não sei eu não sei como que eu uso o equipamento vamos ver se é não não é o triângulo vamos ver se tem no tutorial não é o dardo não é o dardo é o item mesmo né dardo dardo grande x habilidade de caça armas não tem nada explicando como usar o o dardo também igual ao quadrado nem o x bom vou dar a volta pra pegar aquele inimigo ali nesse ah são dois cara porquê porquê tchau Descer mais um pouco Devagar e sempre Porque Eu acho que eu deveria ter É que eu morri né Mas Acho que eu deveria ter Dado uma olhada Naquele sapo lá Que apareceu Naquele pântano Então por aqui Vamos ver o que é aquele negócio Tá parecendo que é tipo um mestre Se for eu tô na roça Tá parecendo Vamos ver Vou ter que enfrentar De qualquer forma Não, não é o mestre É o inimigo comum Ai Oh Boa É um inimigo comum Mas Bem chato Um baú aqui Ácido para tempera Boa Boa Vamos lá Peguei um Um item aqui Para Vamos ver Opa Peguei um item De ferreiro aqui Vamos já ver se dá para Melhorar alguma arma Vamos lá né Ah com certeza Pô Bem melhor agora Então Eu já fui pela esquerda Já peguei aquele baú Tem esse caminho aqui Vamos ver Ih rapaz Vim dando um caixão Caixão? Qual caixão? O salimento Vim de inverno Petrificado Vamos ver o que é isso Ah não é consumível Ou é? Cadê? Itens essenciais Ah Ok Ok Parece que é um item de O primeiro Arte não cedeu seu sangue Nem seu corpo Não Ele abriu mão de muito mais Para preservar nossa fé Ele cedeu toda sua memória Tudo que ele sabia Tudo que vislumbrou E selou no gelo Conforme descongela Abra sua boca E entureça seu coração Receba o presente dele Lembre-se Do que veio antes Ok Mais uma vez Entendi Absolutamente Tudo Mas eu Mas eu Imagino que Esse item Nada mais é Do que um item Do que um item De forja Então Vamos pegando aqui Vamos ver Se é um item De forja É Por enquanto Nada Também está falando Que é um barato de gelo Talvez uma arma de gelo Vamos Vamos Ir reto Ali Depois de ter Amargado Perder toda aquela Experiência Mais de 4 mil pontos Cruel Ah mano Outro inimigo Desse O pior é Que Quando é Armadilha Nossa o que é isso Que Complicado esse inimigo Ah, mais um Ah, agora é um boss Não, agora é boss Como que é? Escritura do desafio Use esse item para revelar seu efeito Vamos ver Hum, defletida, bem sucedida Devolve determinação Então já vou meter um veneno aqui Vambora Já que é boss, vamos lá Opa, ai Por sua amizade Toma defletida Opa, rapaz Ah, mano Pior que ele dá um lado Eu ia ainda, meu Ai, cara Ele deu uma bugada ali dentro do cara, meu Putz Ah, agora ferrou Um Ah 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 Boots! E aí, será que é isso mesmo? Isso era um boss mesmo? Olha só que top! Puxa, se isso era um boss eu passei. De primeira. Mas quase me desesperi um pouco. Vamos ver aqui. Ah, aqui já vai para outra área. Isso aqui não é uma porta. Ah, a irmã Genessa. Você matou a Grisha. É, matou a Grisha. Muitos morreram apontando esse inimigo aqui. Ele serviu como um esclavo, um guardião. Que eles iriam adorá-los, ensinados em ar. Você pode se culpar a eles? A perversidade do viver sempre foi sua natureza mudando. Então, então, você gostaria de uma outra peça? Manda aí, vai. Vamos ver. Dano extra. Nouveia venenosa. Desequilibrar os inimigos com um chute potente? Será? Causa a dano extra. Bem melhor. Vem. A perversidade. Vem. O chute potente. Vem. 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 Ok. Bom, é isso aí. Consegui evoluir um pouco aqui o Tiel, né? Vim pra essa área aqui agora, uma área provavelmente nova pra explorar no Mortal Shell, que tá sendo um jogo bem legal. As áreas são bem grandes, Fall Green eu não consegui explorar, não tenho segurança de ter explorado bem Fall Green. Realmente acho que fiquei devendo, mas é isso aí. Valeu aí por assistir, comenta aí, curta, se inscreva no canal. E é isso aí, passamos esse boss logo de prima. A irmã Genessa também podia fazer um fast travel, né, meu? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, abraço.